Eu tenho fé Realizar meu sonho, realizar meu sonho Pagar promessa que eu fiz da Nossa Senhora de Aparecida Eu tenho fé no coração Vou de garona, vou a pé de caminhão E quando lá chegar, e quando lá chegar Aos pés da santa eu vou fazer a minha oração Eu agradeço pela graça recebida Quando tudo em minha vida era só desilusão No abandono procurava uma resposta Todos me viraram as costas Ninguém teve compaixão Sentei as margens de um fio de águas claras E olhando a correnteza Tive a nítida impressão Que a imagem de uma santa me surgiria E a sua voz dizia Você tem o meu perdão Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora de Aparecida Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora de Aparecida Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Cuida de mim De nós De nossa vida Nossa Senhora Nossa Senhora, Nossa Senhora de Aparecida Nossa Senhora, Nossa Senhora Cuida de mim, de nós, de nossa vida Nossa Senhora, Nossa Senhora Nossa Senhora de Aparecida Nossa Senhora, Nossa Senhora Cuida de mim, de nós, de nossa vida Nossa Senhora, Nossa Senhora Nossa Senhora de Aparecida Nossa Senhora, Nossa Senhora Cuida de mim, de nós, de nossa vida Nossa Senhora, Nossa Senhora Nossa Senhora, Nossa Senhora Nossa Senhora, Nossa Senhora